Três soluções em um só closet para mostrar o que a tecnologia é capaz de fazer. Localizado na SAP House São Paulo, uma casa de três andares que conta com diversas demonstrações de tecnologias e soluções integradas da SAP, o ambiente traz o funcionamento de aplicações de assistentes de imagens e compras, prateleiras inteligentes e etiquetas com rastreabilidade. E na frente do espelho você pode experimentar um produto e inclusive comprá-lo com alguns cliques. Você prova e se gostou pode escolher onde retirar o produto ou pedir para entregar na sua casa. Parece futurista, mas já é realidade e pode ser adotado em lojas físicas ou virtuais, como em provadores inteligentes, como explica Gustavo Segre, vice-presidente de marketing da SAP Brasil. Imagine você ter toda uma experiência online e física conectada ao seu hábito de se vestir e ver o que está dentro do seu closet, o que falta e como conectar isso com uma experiência realmente de negócios, do dia a dia de uma casa para o dia a dia de negócios. O closet se apoia também na realidade mista para que você possa, por exemplo, avaliar como uma poltrona vendida online ficaria no seu ambiente. Trata-se de uma aplicação que serve para lojas de mobiliário ou de decoração. O closet agrupa ideias de uso de diversas tecnologias que prometem revolucionar o varejo. Ao apontar a câmera para um produto como um tênis, via reconhecimento de imagens, é possível verificar a quantidade em estoque e diversas outras informações, facilitando a vida do vendedor. As soluções de Customer Experience fazem com que a experiência do cliente, dentro de uma loja ou dentro da sua casa, estão conectadas. Então é o mundo online, falando com o mundo físico, e você tem diversas soluções de realidade aumentada, de integração de mobília dentro da sua casa, ou dos itens do seu closet, dentro das soluções de omnicanalidade que existem dentro da SAP.